Salve, salve galerinha ligada aqui no nosso canal, LandermanXD aqui em voz fala Pessoal, trazendo mais um vídeo aqui de Naruto Shippudo Ultimate Ninja Storm 4 Pessoal, hoje estou trazendo um vídeo inédito aqui pra vocês A combinação de Ultimate Jutsu aqui do Naruto com Sasuke Então espero que vocês gostem dessa combinação Não se esqueça de se inscrever no nosso canal E deixa seu like aí se eu curtir bem da hora Que é pra gente continuar trazendo novos vídeos pra vocês Um abração a todos, LandermanXD Certo Lá vou eu Pronto pro desafio Aquele idiota O quê? Peraí, o que tá acontecendo? Você tá indo muito bem Vamos Sabe que hora é de acabar com isso? Isso nem parece uma batalha Isso foi perfeito É isso aí É isso aí Estilo bem Atenda Só vou ajudar desta vez Vamos, Naruto É isso aí, Saku Valeu Pode ficar com o resto Pessoal Pessoal, aí vamos nós Pessoal, aí vamos nós Vamos lá, Sasuke Vamos lá, Sasuke